O Bando de Soroni tem feito um enorme trabalho à volta do repertório litúrgico vernacular. O que é isto? É aquele repertório que fazia parte das festas de Natal, ou da festa de reis, ou até às vezes em outros momentos litúrgicos ao longo do ano, mas que não eram em latim. Eram peças vilancicos que nos mostram cenas da vida de Cristo, sobretudo o nascimento de Natal, cantados de forma cantada. E vai recorrendo a melodias populares, recorrendo a dança, que nós não vamos pôr aqui em prática, mas que sabemos que isso terá existido, num repertório que é muito acessível. O que nós assistimos mesmo é que, na altura e hoje, é um repertório muito acessível que às vezes não nos é imediato absorver, aceitar que fazia parte da liturgia da época, sobretudo do século XVII português ou ibérico. Nós vamos mostrar, sobretudo, aquilo que no fundo já é a matriz do Mundos e Fundos, que é apresentar material em estudo, em amadurecimento, das investigações que estão em curso ali na Boteca Geral, no Estado do Comer dos Muitos Manuscritos e impressos que se encontram por lá. E, portanto, nestes seis conceitos vamos apresentar resultados, partilhar com todos os resultados de música para a liturgia. Mas também vamos ter a oportunidade de ouvir muita música instrumental. E até é um novo campo em que estamos a fazer um maior investimento, se assim quisermos. Há grupos novos que vão aparecer, ou grupos menos conhecidos aqui que vão aparecer, que se vão incluir a esta nossa festa de doutorandos, que estão a trabalhar, sobretudo, música instrumental. E vamos ver o que é que poderá ter sido a música instrumental dos séculos XVI e dos séculos XVII no espaço do Mosteiro Santa Cruz de Coimbra. E aí E aí